Revisão do PDE, diligência no Hospital do Servidor e audiência pública para prestação de contas. Eu sou Carol Flores e trago para você agora os destaques desta quarta-feira no Câmara Expresso. Para tratar da revisão do plano diretor estratégico, as comissões de saúde e educação realizaram nesta quarta-feira audiências públicas. O conteúdo das discussões você confere no portal da Câmara, nas reportagens de Emanuel Belmiro e Eloise Ramada. E ainda falando em audiência pública, a Comissão de Educação realizou um mapê para a apresentação do relatório detalhado e prestação de contas da educação municipal referente ao primeiro trimestre de 2023. O debate completo você acompanha no canal da Câmara no YouTube. E a Comissão de Saúde realizou uma diligência na manhã de hoje no Hospital do Servidor Público Municipal para averiguar reclamações da dificuldade de agendamento de consultas através do 156. Para saber mais sobre o Legislativo paulistano, é só acompanhar a Câmara Municipal de São Paulo nas redes sociais ou através do portal no endereço. sãopaulo.sp.leg.br A todos uma ótima noite. Tchau!